é tudo bem aqui no seu bosta olha achei um urso mano urso assim de longe eu pensei até que era o gates urso ataca as pessoas ataca e corre rápido bem mais rápido da hora e tá comendo grama urso herbívoro em olha a lua eu vou embora ah não ele me viu como que isso voador o urso voa que o urso morreu cara mano urso morreu teve ataque do coração e morreu juro por deus olha que jogo bugado olha o mic o urso morreu urso NÃO! porra, você sabe que é presente o vale? abre um mapa ai é, otário ah, tem mapa, achei que a gente nascia sem mapa é, parece que não tem bússola ah, um cara aqui, ah não, um zombie ah, é B6 oh, vale a pena entrar na delegacia, galera ou vou ser estuprado acho que não, né tem ninguém, ó oh, tá mó escuridão, galera mas você não tem Night Vídeo? mas não funciona, pô qual que é o botão? ah, não sei o botão que liga antes era o N, eu acho meu, não é N caralho, mó bosta o tracionário de vida, não melhora nada caralho, piorou que lixo, cara mas tem a lanterna, ela aperta 5 não, não vou acender a lanterna aqui, não pra que alguém me vê ó, achei um óculos aqui, mó maneiro tá, já aqui, Mike presente, vale? tô quase, tô quase chegando residencial já nossa, eu vi um lobo ô, Mike achei um zumbi morto sei lá não, não é um zumbi morto é tipo um é um sobrevivente morto, Mike não, é um zumbi meu oh, mas eu tô vendo alguém pô, tem um lobo no meio da rua, cara tô vendo um cara ou é um zumbi? ai meu deus, o lobo tá me comendo ele tá me correndo, Mike nossa, tem vários lobos ai, me ajuda ué, se fodeu mata um lobo com que? dá uma flecha lá nele não tem flecha não mas vai morir puta não dá pra bater nesse lobo, mano dá um tiro nele caralho que tiro, vou gastar minhas 3 malas toma, mas tem um cara aqui caralho lá eu tô andando de boa que tem um cara em cima de um carro falando comigo deu uma flechada nele caralho, mano pare dos lobos aqui na cidade onde já se viu isso? o lobo entra na cidade eu fui encontrar com você, eu vou te amar ai que susto, cara um zumbi aqui, cara puta que pariu eu tô sangrando, cara eu tô tomando tiro morri morreu da onde? não sei achei o cara que eu matei ali o amigo dele me matou caralho, e agora? eu tava ali andando tava aí no país daí eu achei um cara assim falando eu vou fechar a cabeça dele eu matei peguei uma pistola sete bala quatorze bala só daí tinha uma base do lado eu consegui tomar tiro de sniper o cara me matou eu tô lá no U lá fica aí fica aí se eu pegar minha pistola eu vou correndo pra ir será que o cara tem que ajudar a base se ele vai pegar minhas coisas quem que falou que tinha bússola no U2 viu um cara viu um cara, mano ele tá passando aqui em cima do U nos telhados tem um cara ali tem um cara ali tem um cara ali armadaço é eu tô embaixo da caixa d'água ele me viu pô, agora eu vou morrer não tenho stamina pra correr rápido mas tem bala porra o cara tá de sniper acho acho que é o cara que te matou Mike tô chegando embaixo da caixa d'água tô correndo tá correndo pra onde? tô correndo pro... é o C aqui? hello aonde? dá um kill me please nossa um cara em baixo da caixa d'água aqui de 12 é esse mesmo aí nossa tem vários cara aí nossa vem ó eu tô aqui ó tem um monte de cara correndo ali no posto ó sou eu no posto é um zumbi ele tá indo atrás dos cílios 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 pra te matar uai ai caralho não vem tenta matar ele cadê ele ele tá ali ó virando aí ó ele tá indo no posto tá indo no posto cadê 12 um kill me pegar matei matou é o cara de 12 cara ai tem um amigo não dá não dá ele já tá aqui já eu tô sangrando que idiota eu dei só um tiro nele cara ele tenta me dar um... ai não tenho bala fuck you peraí então vai seguir naquela estrada lá da delegacia tipo indo pros galpão preto retorno que chega tá é onde eu tô indo mesmo hello sir tem um cara querendo me bater mike cara tem uns 5 caras aqui querendo me bater não 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 i'm friendly não mike corre só vai correndo tô correndo vem correndo assim na estrada vai passar por um estrelas e depois se estrelas... o cara agora tá com um machado querendo me bater corre corre puta que lixo esse bagulho de melee cara mas tinha dois caras que me matou é eu não tô... eu tô na primeira parte da represa, tá ligado? que é aquele bagulho branco branco tem que ter com esse microfone ó só tem um malandro ali tem um malandro ali hein corre as vezes é o que me matou ih ali é presente e valha o senhor ali é pro outro lado ih o cara subiu numa pedra ih é vários malandro ó foi um p6 foi um p6 três malandro três malandro passando pela igreja três mas tá armado? ó os caras foram banidos ali ó vê se não é eles aí mano vocês não vai cair não, não é eles não vamos viá-lo aqui vamos afrechar nele pera aí deixa eu tirar também que aí nós dois matamos um dois três e vai pera pera não ele parou ó acertei ó acertei ó acertei olha ele desceu rolando o cara aí tá rolando vou cortar as pelas deles cara é homofobia cara vou voltar tá voltando os igreja ai estão tirando em mim ah acertaram um tô com 11 de vida vou morrer aonde eles tão? em cima do telhado ali white que telhado? ai estão vindo aqui white estão vindo aqui white ai é ali no rio tem um cara lá pulando lá white olha lá pulando em direção aqui é dois na real errei e aí uai nunca vou acertar errei errei já era acabou agora ah tenho frecha moleque nossa acertei uma porrada fechada nele tem outro lá em cima de sniper e eu não tenho nem mais bala nem mais frecha grita ai white fuck you fuck you fuck you olha o cara ali ó olha o cara ali embaixo ó eu to vendo eu to vendo nossa tem outro mano tem uns que os caras estão cercando nós ó subindo ai na frente vai subindo ai na frente é eu sei tem dois subindo ai ih vou morrer ai não consigo pular pulei foda-se meu tchau sérgio tem quatro negros nossa é granada tchau sérgio eu vou direção ao amanhecer ai 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 pula 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 foda-se o sérgio cadê o wide mano ali ali achei não vem de mim não vamo a os caras eu to com esse capacete aqui os cara olha pra floresta pensa que é um viado correndo tática olha eu ainda to com camisa camuflada os cara nem vão me ver ai o cara ali atrás eu não morro a rede eu to fugindo realmente a daybreak estragou o jogo né lembra quando tinha o projeto fazer o jogo como da hora da zoe ia ser o jogo o mapa gigante sobrevivência os próprios players iam construir as cidades nossa que lindo que ia ser a daybreak comprou e falou foda-se eu tenho a cidade voadora é eu tenho a cidade voadora o único jeito de salvar esse jogo é se os caras botar os aliens ai salve aham mas é é muito é é é é é é é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho